Da Assembleia Legislativa lá em Campo Grande, a gente vai agora para a Câmara Municipal, onde está Ana Cristina. Bom dia, Ana! O que foi pauta hoje, hein? Olá, Israel! Olá a todos que acompanham TVC agora! Pois é, hoje é dia de sessão na Câmara Municipal de Três Lagoas. Hoje apenas um projeto de lei entrou em tramitação. É o que se trata da aprovação das contas do Executivo referente ao ano de 2018. No mais, os vereadores usaram a tribuna da Câmara, cada um para apresentar as suas indicações, as suas proposituras. E a gente destaca que na sessão de hoje, um dos assuntos mais debatidos foi em relação à questão dos usuários de droga em Três Lagoas. O assunto foi levantado pelo vereador Davis Martinelli, que usou a tribuna para cobrar um posicionamento do Poder Público, do Executivo, pedindo que o Poder Público olhe para esta situação em Três Lagoas em relação aos usuários de drogas aqui na cidade, que tem aumentado muito, gerando transtornos para a população em diversos bairros da cidade. Então, vários vereadores, inclusive, apartearam, também usaram a tribuna para falar sobre esta situação que tem ficado insustentável em algumas regiões aqui de Três Lagoas. E os vereadores cobram aí um local para tratamento desses usuários ou ações para poder minimizar esses problemas causados pelos usuários de drogas aqui em Três Lagoas. Ainda na sessão de hoje, também, o vereador Sanfares Júnior usou a tribuna para falar sobre a homenagem que foi feita ao pai dele, o saudoso Sanfares, que foi prefeito de Três Lagoas e que recebeu, recentemente, uma homenagem com o nome da UPA. A UPA de Três Lagoas passou a se chamar Sanfares, que foi ex-prefeito de Três Lagoas, uma pessoa que contribuiu muito para o desenvolvimento da cidade, com a industrialização, na área de medicina também. Então, vários vereadores parabenizaram o executivo por esta homenagem feita ao ex-prefeito Sanfares. Então, foi um dos principais assuntos debatidos na sessão de hoje na Câmara Municipal. Mais informações, logo mais, às 17 horas, as pessoas podem, na verdade, às 19 horas, depois do TVC, as pessoas podem acompanhar a reprise da sessão da Câmara pela TVC. E amanhã, também cedinho, no RCN Notícias, a gente traz o desdobramento de outros assuntos debatidos aqui na sessão de hoje. Volto aos estúdios com você.